Taçadora a 20 metros, chumbo 635 da coquilha CO2, teste. Trás da tábua, não aguenta não aí, 5 tiros, caçadora, segundo estágio, 20 metros, chumbo 635 da coquilha, 5 tiros pegou aí assim ó, 1, 2, 3 aqui, o tiro está ali lá ó, 20 metros. Tá pua! Tchau! 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 Tchau!